Olá, olá pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo aqui no canal Vídeos Inversos no Brasil. Você acabou de acessar a plataforma do YouTube, uma das melhores plataformas que existe no mundo todo. Inscreva-se no canal, ative o sininho ao lado do seu aparelho e curta o vídeo. No vídeo você vê os prédios da Prefeitura Municipal de São João do Rei e a ponte antiga na Ponte da Cadeia, no século XVIII. É pelas ruas da cidade. Eu encontrei o Guilherme Aires, ele é estudante de arquitetura no segundo período e eu conversou um pouquinho com ele. Um vídeo rápido, mas para você ver um pouquinho do trabalho de Guilherme Aires aqui no canal Vídeos Inversos no Brasil. Se inscreva no canal Vídeos Inversos no Brasil. Então, eu encontrei um pintor, né? O pintor é Guilherme, Vídeos? Guilherme. Guilherme. Está no segundo período da faculdade. Então, você está mostrando um pouco para as pessoas a beleza que tem em São João del Rei, né, Guilherme? Cidade muito bonita, viu? E quanto tempo mesmo, nós estávamos conversando agora há pouco, quanto tempo que está levando para você fazer essa pintura aí? Eu acho que eu estou fazendo essa faz uns 45 minutos. 45 minutos? Aí eu acho que mais uns 45 minutos para eu acabar. Ah, beleza. Aí eu espero que dê tempo, o sol não se punha antes. Sim, já são mais ou menos 5 horas da tarde, né? Mas como eu estou no hostel aqui pertinho, do Del Mundo, não sei se você conhece. É o Mundo Hostel. Fica aqui no centro histórico também. Sim. Dá para eu voltar amanhã, depois de amanhã. Mas você sabe que a beleza de São João del Rei é imensa, é intensa, né? É, com certeza. Se você perceber aí, se você passear um pouco aqui, você vai ver muita beleza em São João del Rei. Uma delas é essa que você está fazendo aqui. Ô, Guilherme, então dá um tchau lá para o pessoal do YouTube lá. Pela pintura que você está fazendo aí, mostrando o seu trabalho, né? Sim, obrigado. Aqui em São João del Rei. Sim, cidade incrível. Cidade incrível, bonita. E encontram pessoas também famosas também, que trabalham, que fazem trabalho específico também. Você faz arquitetura, não é isso? Faz arquitetura. Justamente. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí